Daniela Mercury Música Não me amarra dinheiro não A sua composura Dinheiro não A pele escura Dinheiro não A carne dura Dinheiro não Mostra preta do mundo Beleza pura Federa não Beleza pura Boca do rio Beleza pura Dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo É de te olhar Toda a trama da cança Trançar no cabelo Puxa do mar Ela manda buscar pra voltar no cabelo Toda alegria Toda delícia Não me amarra dinheiro não Não me amarra dinheiro não Mas a cultura Dinheiro não A pele escura Dinheiro não Agarra e dura Agarra e dura Dinheiro não Dinheiro não Poço lindo do bar da uê Beleza pura Beleza pura Dentro daqueles Dentro daquele Inturfante Dos filhos de grande É o milagre A chique demais Tudo é muito elegante Não me amarra dinheiro não Não me amarra dinheiro não Não me amarra dinheiro não Tá, 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 tá Não me amarra dinheiro não Na sua bozura Dinheiro não A pele escura Dinheiro não A carne dura Dinheiro não Moço lindo do Badal Beleza pura Do Iléia Beleza pura Dinheiro Beleza pura Dinheiro não Beleza pura Dinheiro não Beleza pura Beleza pura Dinheiro não Beleza pura Do sul Beleza pura Beleza pura Da 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 So, um beijo, Rio. Obrigada.